E aí pessoal, essa região aqui ó, foi bem atingida pelo terremoto, aqui do lado direito, esse morro aqui deslizou né, desceu por causa do terremoto né, e eles passaram, repassaram por cima, fizeram aqui um desvio né, pra soltar ali embaixo, pode ver que ali embaixo ainda tem ó, poste, placa, até ali embaixo tem uma placa de trânsito ó, isso aqui tudo foi descido uma morro abaixo por causa do terremoto né, aí eles fizeram essa obra aqui pra poder manter a estrada, é um desvio né, asfaltadinho, bonitinho, isso foi feito imediatamente logo após o terremoto né, porque isolou a cidade aqui né, já fizeram asfaltado né, não foi só um na terra não, já com asfaltado tudo bonitinho, é que é uma região bem interiorana aqui em Fukushima aqui hein, lugar bastante agricultura né, um abraço aí turma.